A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Mas não me abandonou as mãos da morte. Aleluia! 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 Aleluia 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 Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com quem nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Aleluia Os discípulos ficaram muito alegres. Aleluia Overem o Senhor ressuscitado. Aleluia Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, respere com plena confiança o dia da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Graças a Deus Amém. Agraças a Deus Obrigado.